Você sabe o que é estilo de vida? Cada um tem o seu, a forma como você enxerga a vida, as oportunidades que você é exposto e o que você decide fazer todos os dias. O programa Estilo de Vida Arvense tem como objetivo educar nossos alunos para um estilo de vida saudável, abordando três pilares, a saúde, trabalhando comportamentos e conceitos que vão fomentar e proteger a saúde dos nossos alunos, trabalhando a realização pessoal, potencializando os traços positivos de cada aluno, e trabalhando a felicidade, trabalhando conceitos e sentimentos que vão fazer com que eles percebam a vida de uma forma mais satisfatória.